2 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita 2 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita 3 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita 4 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita 3 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita 3 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita 3 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita 4 milhas, 4090, aqui tem um palão na sua direita . 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